Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a abertura de caixa da Avon, Campanha 2 de 2020. Eu fiz o primeiro vídeo de abertura de caixa na Campanha 20 e vocês comentaram bastante, deram muitos likes, curtiram o vídeo e aí eu vou fazer sempre que eu puder, sempre que tiver caixa da Avon, eu vou abrir pra vocês e vocês vão compartilhar comigo essa experiência, certo? Mas antes disso, eu peço o seu like, dá aquele joinha especial pra mim, pra me ajudar. Ativa lá, você ativa o sininho pra você poder curtir os meus vídeos, receber em primeira mão todas as novidades, se inscreva também no meu canal e se você quiser, você também pode me seguir lá no Instagram, eu vou deixar pra vocês o meu link, tudo bem? Então, vamos lá? Já deslacrei aqui pra vocês, pra facilitar, pra não demorar no vídeo, certo? E vocês vão conhecer o que temos aqui hoje. Renew, Vitamina C, produto muito bom, quem não conhece, quem não experimentou ainda, vale a pena experimentar, hein, gente? É um produto excelente pra pele, precisamos nutrir a pele nos dias de hoje com a poluição. É fundamental, protetor solar e hidratação. Esse daqui é o Simple, é o sabonete líquido íntimo, também excelente produto. Reparador de pontas, de argã e camélia. Esse é um produto tradicional da Avon. Quem nunca usou o reparador de pontas da Avon, me fala. É maravilhoso, campeão de vendas. Além dos batons, que é tradição da Avon. Olha, reparador de pontas, faz tantos anos, né, que o pessoal gosta de usar o reparador, as cápsulas de brilho. Bom, vamos lá, os delicados que estão aqui nesse saquinho, tá, de produtos delicados. Esmalte. Esse é o ouro solar. Também na outra abertura de caixa, eu mostrei esse esmalte pra vocês, que é super lindo, mas vamos lá de novo, eu mostro pra vocês. Sem problema. Olha que esmalte lindo, gente. Esse aqui, olha, é pras festas. As clientes têm excelente bom gosto pra aproveitar, pra curtir o Réveillon no Natal, claro, né, gente? Com consciência, estamos em uma pandemia, é uma comemoração rápida, com as pessoas de casa, não podemos fazer extravagâncias nesse momento. Esse aqui é o Prata Lunar, eu também mostrei no outro vídeo, tá difícil de abrir a caixinha, mas consegui. Olha, mesmo assim eu vou mostrar de novo, ó. Esse aqui também, ó, clientes viram no vídeo, adoraram, pediram mais esmalte e tá chegando aí pra vocês, é o Prata Lunar. Olha só, pessoal, essa daqui é uma base em bastão de multibenefícios. E mais maquiagem. Ah, pessoal, esse daqui é a sombra Show Glow, que eu também mostrei no outro vídeo, essa é de outra cor, tá? Essa é a caramelo e vinho reluzente. É um produto incrível, a sombra é maravilhosa, cheia de glitter, pras festas também, excelente, bom gosto das minhas clientes. E esse daqui é o batom tradicional de morango, aquele gloss que todo mundo gosta, desde as meninas até o pessoal mais adulto gostam, né? Desculpa, pessoal, o reparador ficou aí, eu não reparei, perdão. Mas deu pra ver todos os produtos? Comentem aí, gente, se tiver algum problema, eu quero saber também. E se gostaram, por favor, me falem que eu fico feliz da vida. Intergalate que sempre, olha só, gente, esse glitter é simplesmente um luxo de lindo. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Bom, não tem muitos produtos, mas a próxima campanha, eu espero que venha uma caixa ainda muito maior. Essas são as revistas. A revista da campanha 4 da Avon, que virá com os refrescantes. Um moda e casa, a revista também. E também a revista de negócios da revendedora. Bom, pessoal, acabou, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem aquele like pra mim. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!